Fala pessoal, Cristiano Macedo aqui com vocês e neste vídeo vou te apresentar uma das melhores extensões para WhatsApp utilizada no Google Chrome. Uma das extensões que você consegue utilizar no modo noturno, conversar com contatos sem a necessidade de salvar no seu celular, entupir no seu celular de contatos. Então, esta extensão serve para você, profissional autônomo ou para você que já trabalha com empreendedorismo digital e precisa estar conversando diariamente com diversos clientes, entre outras diversas funcionalidades desta extensão. Se não é inscrito, já sabe, já vai se inscrevendo, deixe também o seu like e assim você ajuda o YouTube a recomendar este conteúdo para o maior número de pessoas. Então, bora para a vinheta! Então, vamos lá pessoal, você vai entrar no google.com, vai digitar lá extensão Chrome para você entrar aqui no Chrome Web Story. E aqui no Chrome Web Story, você vai digitar WA Web Plus. Esta opção aqui de extensão que você vai instalar no seu navegador do Google Chrome. Aqui no meu já está instalado, por isso que aparece remover do Google Chrome. E aqui já está aparecendo a tela do meu WhatsApp Web para você e eu já estou com a opção selecionada borrar nomes e borrar fotos de contato. E olha aqui quantas opções existem para você ativar. Tem restaurar mensagens excluídas, esconder que você está online, esconder que você está digitando, desativar recibos de leitura, visualizar status sem informar o postador. Então, você pode pegar e dar uma espiadinha nos status dos seus contatos. Eles não vão receber a notificação de que você verificou. Reproduzir mensagens de áudio sem deixar o remetente saber. Também é interessante, você vai ouvir todos os áudios e a pessoa vai ficar em dúvida. Não vai saber se você ouviu ou não. E borrar as conversas. E aqui tem outras customizações interessantes. Tem aqui desde habilitar o botão de like, ativar reações na mensagem, fixar no topo as conversas não lidas. Quer dizer o quê? Que aquelas conversas lá que você deixa para visualizar só quando você for responder para não esquecer, em vez dela ir descendo e ficar lá embaixo na lista das mensagens a responder, elas vão ficar fixadas no topo. É interessante também, para você que faz controle de cliente e usa bastante o WhatsApp para atender os seus clientes, é interessante essa opção. Ativar tela cheia em monitores grandes, congelar lista de chats, habilitar status do contato, destacar contatos online. Isso daqui é interessante também, quando você habilita, fica um sinalzinho verde aqui do lado quando o contato está online. Notificar contatos online, manter aberta a barra lateral de informações, é aquela barrinha que quando você clica em cima ali, aparece aquelas informações no contato, ele fica o tempo todo aberto. aberto, permitir iniciar conversas com não contatos. Essa opção é uma mão na roda para quem tem que conversar com bastante pessoas e até contatos novos diariamente. Então, quando você habilita essa opção aqui no WA Web Plus, ele já aparece esse símbolo aqui em cima de mais, um sinalzinho de uma pessoa e mais. Veja bem, desabilitei e sumiu, o habilitei e apareceu. E aí você clica ali, basta você digitar o número da pessoa e você já consegue começar a conversar com ela, mesmo ela não sendo nenhum contato, salvo no seu aparelho celular. Ativar o botão de download de status, fixar conversas apenas na web, acelerar mensagens de áudio, papel de parede personalizado e habilitar módulo noturno que eu uso bastante também para deixar escuro, assim o WhatsApp Web que eu utilizo. E aí, você gostou desse vídeo? Você gostou desse conteúdo a respeito desta extensão do WhatsApp utilizada no Google Chrome? Já conhecia este recurso? Comente aqui e deixe a sua opinião nos comentários. A sua opinião é muito importante para o crescimento deste canal. Fale também quais são os seus interesses, se é mais sobre carreira, mais sobre empreendedorismo digital ou também sobre essas dicas úteis que você pode aplicar em diversas áreas. Lembre-se de deixar o seu like, assim você ajuda o YouTube a recomendar este conteúdo ao maior número de pessoas. Também confere aqui no meu painel inicial do YouTube o link para minhas outras redes sociais. E também na descrição deste vídeo você consegue link para outros conteúdos do canal. Um abraço, sucesso e prosperidade a todos nós!